Como é que pode assim? Olha como ela faz, vem balançando o corpo, eu não aguento mais. Vou juntar, vou grudar, vou invadir o seu corpo, no meio do samba vamos ficar loucos. Dá pra mim, pra você, essa noite é de prazer, só existe uma palavra mãe pra te dizer. É o amor, meu amor, é o amor, é o amor, é o amor. É o amor, meu amor, é o 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 amor. Vou juntar, vou grudar, invadir o seu corpo No meio do samba vamos ficar loucos Fica pra mim, pra você, essa noite é de prazer Só existe só palavras, amor pra te dizer É o amor, meu amor, que é amor, meu amor Isso é o que você merece É o amor, que é amor, que é amor Isso é o que você merece É o amor, meu amor Isso é o que você merece Você nasceu com minha cabeça É o amor, meu amor, que é amor, que é amor Isso é o que você merece Meu amor, meu amor, que é amor, que é amor Que delícia, mãe! Vixe, mamãe, onde cê tá? Fala pra mim, vá, tá bom a derrona, tá? Beleza